E aí, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Olha o que nós temos aqui hoje, gente. Olha o franguinho, olha. Uma asinha, olha. Ai, olha. Temos aqui também um pezinho. Um pedaço de moela, olha. Olha lá, um delícia, gente. Temos aqui uma pimenta madura, olha. Gente, tá uma delícia, tá? Meus amores que gostam da baianinha, assistem o vídeo até o final, gente. Ajuda muito o canal, tá? O like também. Ó. Gente, esse frango eu fiz. Na panela de pressão, tá? Ó. Fiz ele, hein? Eu tenho molho de tomate, gente. Tenho um extrato. Mas eu fiz ele só com colorau. Bem temperadinho, hein? Eu quis fazer ele que nem mãe faz na roça. Lógico que eu não achei a favaca... A favaca... A favaca quenigalinha, né? Quem tem a favaca quenigalinha, a gente conhece. O beijo foi muito gostoso também, mas eu não tinha, né? Mas tá uma delícia, gente, ó. Hum! Fiz igual de mãe, igual da minha avó, do parte de mãe, ó. Ela não gosta de frango cheio de breguedê. Hum! Eu não vejo o macarrão. Ah, sim! A gente perguntando pra mim... O banho é como é que você faz o macarrão que ele fica tão vermelhinho. Ó. Eu uso extrato de tomate, tá? Do elefante. Aí o que é que eu faço, né? Eu piso alho, cebola, pimentão, bota o tomate. Bota no fogo pra refogar com um pouquinho de óleo ou azeite, se a pessoa preferir. Deixa o refogando um pouco. Joga o estrago de tomate, umas três colheres boas de estrago de tomate. Não gosta de tomate colorau. Hum! Um monte de pouquinho de água eu deixo cozinhando. Sem pego. Tá bem brusco, né? Cozidinho. O que ele tá cozido... Quase cozido... Eu jogo coentro, ceboinha, tá? Se tiver. E um pouco de margarina. Meia colherzinha de margarina. Mas opcional. Tá uma delícia. Hum! Tem gente que... Diz que não come macarrão mais por causa do meu jeito que eu como. Hum! Adoro! Bem nojo. Eu que gostava de... De camarão depois que... Oh! De camarão. De macarrão. Depois que viu, já eu comendo. Que não beijo. Que não come mais. Olha a minha cara de preocupada. Minha cara de preocupada. Ai! Fazer que nem... Fazer que nem... Andresa. Comida de mão com a Andresa, tá gente? Ela comida de mão também. Fiz ela aí conhecer o canal dela. Aí ela fala bem assim... Pelo apetite pra nós. Me poupe. Gente. Ontem... Vocês viram, né? Que eu fui pra roça. Pai de manha. Ó! Pra quem não sabe... Sabe de onde a gente, filho de manha... De meus pais lá? A gente tem um lote lá, tá? O meu irmão é a construção dele. O meu lote tá lá. Foi o lote que o pai deu pra mim. Ó! Ele não é muito largo. Ele é seis. Seis por vinte. Ele vai até embaixo. Ele é bem comprido. Vinte de comprimento. Com seis de largura. Aí... Esse terreno eu tinha dado pra Marcos. Que eles tinham me pedido, né? Meu pai deu um pra minha irmã. Deu um pro meu irmão. Me deu o meu. E deu um pra Marconha. Eu queria gêmeos com Marcos. Só que não deu pra Marcos. Aí Marcos pegou na época e falou assim... Me dá o seu terreno pra mim construir. Não é? O vovô não me deu. Eu falei, não, pode ficar. Fica com a minha parte. Falei assim, quando eu morrer eu não levo nada, né, gente? Gente, quando eu morrer não leva nada. Eu falei, bom, bom, eu tenho minha casinha aqui, né? Quando tiver condições ainda pra me construir a casa boa. Aí cediu o terreno pra ele. O lote lá. Só que depois... Gente, não queria mais não. Porque lá é muito quieto e ele gosta de lugar mais movimentado e não sei o que. Aí me devolveu. Aí eu vá, como é que peguei. Terreno. Olha. Metinho. Então eu peguei. O terreno. O terreno é meu. Inclusive... Eu ia pagar ontem pro meu irmão limpar. Mas ele não cobrou, né? Falou, não, não vou cobrar não. Aí ele vai capinar pra mim o terreno todo. E... Eu vou lá, gente. Assim que ficar pronto, que ele terminar, que ele capinar. A gente falou que segunda-feira começa... Se estiver limpo, eu vou estar indo lá plantar milho. Vou plantar milho. A gente come no São João. Na minha parte. E vou plantar com bem feijão, gente. Vou comprar um feijão pra estar plantando lá. E aí, quem me acompanha no meu outro canal, Casinha da Baianinha... Ei, Preza. Pelo amor de Deus. Já tá jogando água aqui dentro daqui a pouco. Meu Deus do céu. Não. E não. E não é limpa a mão, não. Hum. Não. 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 Mas eu vou estar plantando algumas coisas, gente. Da minha parte. Quem me segue lá no meu canal. Casinha da Baianinha. Tá? Vai. Pera aí, gente. Aí quem me acompanha, gente. Lá na Casinha da Baianinha. Eu vou estar postando os vídeos lá, tá? O nome do canal é Casinha da Baianinha Oficial. Aí eu vou estar postando lá, gente. Lá plantando. Quando for pra colher também, tá, gente? Eu penso em construir lá na mesma hora, não penso. Eu não tenho carro, né? Mas lá é muito bom, gente. Sossegado. Mas lá não tem um carro. É tipo... Lá... Ô, gente. Tá chovendo aqui em Léo. Chovendo. Tanto que choveu. Com essa chuva... Inclusive, minha filha tá vindo pra aqui na estante, né? Ela já passa aqui pra pegar as coisas que eu comprei, né? Ela vai fazer o aniversário na filha dela. Da Gemini. Aí ela vai vir aqui buscar o refrigerante, o negocinho. Mas é coisinha simples. Não é festa toda, não, gente. É só mesmo pra não passar em branco. Aí eu comprei o negócio do bolo e a menina vai fazer, né? Quer dizer, eu e ela comprou, né? Ela comprou um tanto. Faltou eu dentro. Aí é frio. Mais negócio pro bolo, pra fazer um bolinho maior. Não só pra mãe mesmo da família e os vizinhos dela lá na roça, né? As colega dela. Aí não sei o que milagre hoje teve ônibus. Porque lá quando chove... Apesar que mãe mora bem mais pra cá. Onde ela morava antes, na outra roça, que tá lá a outra roça, né? Mas mesmo assim. E aí, tipo, a gente morar lá... Aí só tem ônibus de linha, né? Assim... No ano de semana não tem ônibus. Então, o que é que acontece? Se a gente quiser vir na praia... Sabe? É tudo mais assim, negociado. Hum! Onde? Se pra gente ir pra lá. Nem ônibus quer ir lá. Aonde é pra poder a gente ir pra roça. Gente, a gente tentou. Eu tentei chamar mais de 10 ônibus. Quando eu dizia... O Couto, que é o lugar, né? Deus é margem, eu queria ir. Nem ônibus. Aí quando a gente quiser, né? Dar uma curtidinha, fica difícil. Pagar táxi, eu acho mais caro. Mas, não sei não. Tô pensando em fazer lá, né? Não sei não. Deus se for ver lá, né? Se eu faço lá mesmo ou não. Ou eu tento... Comprar um terreno por aqui. Ou ajeito minha casa. Não sei. Pra quem me conhece e sabe, né? Aquele morro lá... É intenso. Aquele morro que eu morava. É intenso. Mas... Quem me conhece e conversa comigo no PV, né? Sabe do que eu tô falando? Coisas que nem tudo a gente pode dizer no vídeo, né? Também tem aquele morro. Inclusive, aquela ladeira lá. Você que assistiu o cara no vídeo do Raposão, viu, né? Ele falando. O carro perdeu o controle lá em cima. Acabou matando a mulher. A mulher que ia subir na ladeira e me ferindo uma criança. Tá bom? Aí, não sei. Aí, se Deus é assim, né? Deus que vai trabalhar, né, gente? Se Deus dizer assim, você vai reformar a sua casa, eu vou reformar. Se você vai construir um terreno na parte de baixo. Construir sua casa do zero. Continua o costumo. Se você dizer, você vai construir lá na roça, eu construo também, né? Deus é que mora em nós. Né? Nós mesmo moramos lá de boa. Aí, eu falei assim, já pensou? Né? Deu me dar condições. Deu. Porque eu sempre tive um sonho de construir uma casa do zero, gente. Do zero. Do meu jeito. Aquela casa lá no morro que eu moro, ela eu peguei ela assim. Só deu. A gente só deu piso com o tempo, ó. Botou o cerâmico no banheiro, piso, essas coisas, ó. Ela pensou? Eu construí uma casa do zero na roça. Apesar que ela não fica nem tão longe também, gente. Do bairro que eu morava. Fica com a mãozinha, ó. Mãe vai e vem a pé. Mãe vai e vem a pé pro... Pro bairro que eu morava. Pro mercado comprar coisa. Agora eu sou mole pra andar. Não é pertinho, mas se bem, não é tão longe. Mãe vai e vem a pé. Mãe é danada. De vez que ela não espera nem um. Eu não consigo ir. Ela fica pequena. Aí eu tava pensando, né? Como eu tenho o terreno lá já. Eu lugar sossegado. Tem água. Tem energia. Energia e água passar, sabe? Dá pra fazer uma casa boa, né? Com a permissão de Deus. Murar. Tem um portão na frente, né? Vamos ver. Ah! Gente, essa casa aqui, eu não sei nem até quando eu vou continuar nessa casa. Essa casa aqui, ontem, gente. Antes de ontem, eu tava dormindo. E aí eu tô vendo, chá, chá, chá. É aquele barulho de água forte. Aí eu falei pra vocês. Saga vindo do banheiro, eu tava dormindo. Eu e o raposo, a gente tava dormindo, a mim tava dormindo. Aí o raposo pegou, levantou. E foi lá olhar. E foi lá olhar. Quando ele olhou... Pra quem já viu, eu filmando, tem um espelho, né? Na entrada do banheiro do lado de fora, não. Um espelhozinho assim com a bancada. Ali no meio, a luz que tem. Gente, a água tava descendo. É muita. Não era pinguinha, não. Muita. Não só por ali também, como pela parede. Assim. Hum. Eu tive que botar... Um balde. Tive que eu botar mais várias panelas, porque eu não tenho outros baldes, né? Só tem um balde que eu passo pano na casa, ó. Então eu tive que botar panela, rute já. E água, 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 água. Sabe? Aí... Beleza. Aí falou com o homem. Aí quando foi, ele... Aí ele falou assim, ah, deixa a gente ir pra poder ir aí. Mandar o... E tem um rapaz que trabalha pra ele, né? O prédio dele lá. Tem um que mexe no telhado e tem um que mexe em outras coisas sem se precisar, né? E foi o cenário dele. Deixa a gente ir pra poder... Mandar o pessoal aí. Aí, beleza. Mas como a gente ia pra roça, a gente foi pra roça, né? Ele deixou o balde do lugar e fez a roça. Aí ele não vieram. Ele não ligou, falou nada. Quando foi essa noite de novo? Gente, eu não dormi a noite todinha. Vocês acreditam? Ah, agora é tanto. O rapazão deitou e dormiu, né? Que sabe que homem como é, né? Tem homem que é... Não vou dizer que é turso, mas que é mais fresco, né? Mas mulher, ela é mais agitada, né? Mais preocupada. Então, eu fiquei a noite toda levantando. Três horas da manhã, gente. Eu enxugando água aqui. Nesse corredor aqui. Do quarto. Marcos tava dormindo lá no quarto lá. A água já tava chegando nele, né? Porque ele dorme no chão. Já falei pra ele comprar uma caminha, mas ele fica... Tá bom, gente. Mas beleza. A água já tava chegando de junto dele. Eu, Marcos, Marcos, acorda. Marcos, a água. Marcos, tira a sua mala daí. Porque eu até mandei ele pegar as roupas dele e botar ela no meu guarda-roupa. Mas ele é preguiçoso, eu também não botei, né? Continua na mala. E aí ele pegou essa mala, levantou. Falei, vai pra sala. Aí ele foi e deitou na sala. Tem até o sofá, né? Que o sofá é cama daquele dormir, mas ele não gosta de dormir lá, não. E a água, gente. Aí, três horas da manhã, eu tá aí, tá tirando água. No quarto de Marcos, Mariprés. Tirando água no corredor. Tirando água no meu quarto. Eu pisava assim, ó. A água chega a espirrar. Cheio de água no quarto. E a vasilha era assim. Eu botava aquele balde preto que eu passo por aqui na casa. Com menos de, tipo, não ia dez minutos, o balde tava cheio. Então, não dava pra me dormir. Aí, eu ia, se vaziava tudo. Já ia jogando tudo lá no vaso sanitário. Aquelas mãos de água. Lá, e deitava. Só que eu ficava preocupada. Eu acho que tá enchendo. Já deve tá cheio. Já deve tá molhando tudo. Então, eu vinha. E quando eu vinha, realmente já tava já... Teve uma hora que tava subarmano. E quando eu cheguei pra poder ver, né? Pra poder tirar água, pra jogar fora, pra botar o vale de novo. Tava subarmano. Caindo um monte de água por cima. Encheu tanto que subarmano. Aqui não era pinguena, não. Era o acacinaca mesmo. Aí, o raposo pegou, mandou uma mensagem pro dono daqui. Falou que ia quebrar o contrato. Aí, ele pegou e falou assim... Não, você está no direito, não sei o que, né? Quebrar o contrato. Porque aí, quem vai ficar numa casa aqui quando chove? Tipo, já é a quarta situação que acontece, né? Uma vez aconteceu um problema lá no quarto. O quarto do meu só moria todo pegado. Porque a gente mora na parte de cima, mas não é lá, né? É ternite com o forrado, né? Então, já se o homem que trabalha aqui, que veio, se repara, ele falou que as telhas estão tudo... Ela disse que é uma telha que é... Ai, gente, eu voltei, entendeu? O celular travou. Então, disse que a telha é assim. Quando ela chove... Eu não sei mais ou menos como é que é, não. Quando ela está o sol quente, parece que ela... Não sei como é que ela fica. Aí, quando chove, parece que ela cede, alguma coisa assim. E aí... Aí, eu peguei e falei pra ela... Aí, a gente falou que ia quebrar o contrato. Mas, não, mas se você quiser... Porque tem a multa, né? Pra quem quebrar. Não, mas nessa situação, quem que ia ficar? Mas, não ia ter que pagar a multa, não. Porque a gente não ia sair da casa. Era porque a casa não estava em condição, né? Só que aí, ele veio hoje cedo. Tô suor em aqui. E aí, olhou, trocou. Algumas foi a ternite na parte. E aí, ele falou que vai trocar. Ternitona. Ou do contrário. Ele tem outro apartamento que, no mês de abril, a gente passava por outro apartamento. E esse aqui, ele ia bater o laje, tal, tal. Não sei o quê. Só que... Eu já tô juliana. Né? Eu só não vou me mudar, porque, né? Aqui, eles cobram o tal do calção. A gente pagou nessa casa aqui o tal do calção, né? Então, são dois meses. Aí, se a gente se mudar, a gente tem que pagar mais dois meses, né? Então, laje, dinheiro, né? E nem tem muito dinheiro pra isso. E... Assim, né? Se for pra outra casa, né? E se for pra outro apartamento dele. Mas eu também não tô afim pra outro apartamento, não. Ai, tô afim, não. Eu, pra ser sincera, gente, eu vou procurar um... Depois eu vou procurar uma casa-terra. Mas, eu falei pra ele, se não pingar mais e você se resolver o... O problema, né? Direito. Tipo, o telhado todo, ajeitar. Ele garantiu que ele vai trocar todo de um telhado. Hoje, trocou, parece que foi quatro folhas. Que é onde tava caindo essa água, né? Por cima do... Do forno. Do forno da casa. E dizer ele que semana que vem vai mandar o homem trocar tudinho com a gente aqui dentro mesmo. O homem falou que dá pra trocar. E aí fica melhor, né? Agora eu vou dizer pra vocês. Quando vencer o contrato, ó, vou vazar daqui. E outra coisa, eu prefiro casa-terra, viu? Eu até me arrependi. Aí, não sei, eu vou procurar casa-terra com o quintal. Pra esse menino brincar, sabe? Mas, assim, gente, é uma... Aí, volta isso. Basta ver se acontece. Pinga em um lugar e conserta. E pinga no outro. E é um monte de água. Só Jesus Natal, né? Gente, eu vou tá fazendo um salgado, tá? Lá no meu outro canal. Mais tarde. Aí, como minha filha vai fazer um negocinho com a minha neta, pra ela, né? Que eu fiz cinco anos. E aí, ela me ligou. Ah, eu comprei umas coisinhas pra fazer um bolinho, não sei o quê. Mas, assim, um bolinho só pra gente aqui mesmo, tal, né? Só pra família, né? Aí, eu falei, e o salgado? Ah, mas eu não sei fazer salgado. O negócio da minha filha é fazer unha, é fazer... Botar prancha no cabelo, é botar aqueles cabelos que ela bota também, cabelo normal, é... Ela também faz crochê, ela bota essas coisas. Mas, negócio de cozinha não é, não. Não praia dela, não. Ela, ah, mas eu não sei fazer. Aí, eu falei assim, não, eu vou fazer pra você aqui umas coixinhas. E os enrolados em salsicha. Até comprei. E aí, mais tarde, eu vou tá fazendo um salgado pra festa. E aí, eu esqueci de mandar, eu ia fazer também uma bolinha de queijo, né? Ou então, risole. Né? Ou de carne moída, mas eu não... Ou carne moída ou de queijo e presunto. Só que o raposão, eu esqueci de mandar ele trazer agora. E com aqui, gente, tá uma chuvarada. Aí, eu não sei o que eu vou fazer, não. Não sei se eu vou fazer só enrolado em salsicha e a coxinha. Porque é só nós mesmo. Tipo, não tem ninguém, não. Vai minha irmã, vai mãe, pai. Só a gente mesmo. E duas vizinhas dela. As crianças, só mãe mesmo. A gente não vai 20 pessoas. Aí, eu vou tá preparando e vou mostrar pra vocês lá. Não tô falando como é que eu preparo, tá bom? Ó, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, ó. Um beijo. E aí, eu vou tá preparando.